O novo console Legend's Core foi lançado oficialmente no Brasil, versão brasileira de um videogame gringo focado em jogos retrô. No exterior o modelo custa R$ 104,99. Aqui no Brasil ele sai por R$ 899 a vista. O Tectoy Legend's Core conta com 100 jogos antigos pré-instalados na memória de arcade e de console. O videogame é fabricado no Brasil em parceria com a AtGames. O console tem uma saída HDMI, uma porta micro USB e outra USB. Porta Ethernet para internet cabeado e conexão Bluetooth. E o controle sem fio. A empresa ainda oferece uma plataforma exclusiva de jogos. Trata-se da ArcadeNet. Um serviço por assinatura que oferece outros jogos retrô por streaming. Há um plano gratuito que oferece cerca de 10 jogos e streaming a 120p a 30fps. E jogatina com limite de tempo. Um plano mensal por 20 dólares e um por 60 dólares. Este com um catálogo de jogos maior. Stream a 1080p a 60fps. Jogatina ilimitada. E acesso a multiplayer. A página oficial também promete que você traga seus próprios jogos através do sistema Biog. Com o recurso você pode jogar cerca de 100 games mais recentes do PC por streaming. É preciso pagar cerca de 20 dólares por mês por 30 horas de jogatina ou 100GB de espaço. Já o streaming local, ou seja, espelhar a tela do seu computador no console é gratuito. O Tectoy Legend Score está disponível para venda por 899 a vista ou por 1083 parcelado. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!